Vanessa Oliveira conduz até ao fim de março o programa das tardes da RT Pen Agora Nós, depois de Tânia Ribas de Oliveira e José Pedro Vasconcelos se terem despedido do programa. Vanessa assumiu os comandos e revela agora um gesto que Tânia Ribas de Oliveira teve que emocionou. A Tânia esteve comigo a manhã toda e disse, Ô filha, tu não precisas de nada. Entra e está tudo bem, começa por contar Vanessa, à margem do desfile da marca de calçado alto. Podia ter dito isto e não ter estado lá. Mas esteve. E isso é importante para mim porque eu gosto muito dela e ela gosta muito de mim. Isso prova que as pessoas não são todas más. Rizos. Continua Vanessa. Sabia que ia estar nervosa. Vanessa Oliveira admite que suceder a Tânia e José Pedro não deixa de ser uma herança mas não se mostra preocupada com este fator. Quem gosta de ver o programa da RT Pen verá se for uma dupla ou uma pessoa só. O que estou a fazer é o melhor do meu trabalho e arranjar uma linha que seja a minha. Porque acho que só dando aquele cunho às coisas é que elas funcionam, explica. Na estreia, esta segunda-feira, 18 de fevereiro, Vanessa estava, além de doente, muito tensa. Cumpri o que tinha pensado. Sabia que ia estar nervosa mas também sabia que, assim que pegasse a rédea à coisa, ia ficar segura. Eu preparo-me, sem estar ali. É o que eu faço há 14 anos sem parar, afirma. Os números dos primeiros dias de Vanessa Oliveira à frente do Agora Nós, da RT Pen 1, não têm sido muito diferentes daqueles registrados na última semana de Tânia Ribas de Oliveira e José Pedro Vasconcelos. Na segunda-feira, 18 de fevereiro, o programa das tardes da RT Pen 1 foi visto por 184 mil telespetadores e registrou 9,6% de share. Na terça-feira, 19 de fevereiro, o formato foi visto por 155 mil telespetadores e registrou 10,2% de share. Já esta quarta-feira, 20 de fevereiro, não chegou ao top 10 dos programas mais vistos da RT Pen 1. No programa de despedida, a 15 de fevereiro, Tânia Ribas de Oliveira e José Pedro Vasconcelos foram vistos por 184 mil telespetadores e registrou 9,9% de share. É mais fácil estar em dupla Vanessa Oliveira estreou-se nas tardes da RT Pen 1 ao lado de Herman José no Atarde, que esteve na antena entre 2014 e 2015. Entre 2011 e 2012, na SIG, apresentou Companhia das Manhãs ao lado de Francisco Menezes. Estar pela primeira vez sozinha na condução de um programa é, admite Vanessa Oliveira, um desafio. Quando estás em dupla podes fazer brincadeiras. É mais fácil. Mas aqui é mais desafiante. E eu gosto de desafios. A apresentadora aproveita para elogiar o diretor de programas da RTP e revela que, depois de agora nós, vai estar bastante ocupada. O José Fragoso está a olhar para todas as pessoas que têm e usá-las em vários projetos. Eu estou a fazer o Portugal no Mundo com o José Carlos, meu ato. Vamos ter as sete maravilhas, que vão ser muito diferentes do ano passado. Vamos ter muito que fazer, diz. No primeiro ano de abril, as tardes da RTP terão um novo formato. Apresentado a Sol Portânia Ribas de Oliveira. Ao longo do próximo mês...